Sem o apoio presencial da torcida tricolor na arquibancada, o time do técnico Fabinho Santos tem a missão de garantir um bom resultado em casa. Durante a pausa no campeonato, o Jack perdeu peças importantes como o atacante Fernandinho, que foi para o Chapecoense, e o goleiro Ivan, mas também ganhou novos atletas. O lateral esquerdo Mike, emprestado pelo Bahia, pode fazer sua estreia com a camisa do tricolor. Então a gente tem uma equipe modificada, é normal, pelas trocas que houveram, por não renovação de alguns atletas e pela saída do Fernandinho. A gente vai ter uma equipe com alguns jogadores estreando, mas é uma equipe que treinou bem, que está se esforçando. Eu acho que aquelas equipes que tem um elenco há muito tempo junto, trabalhando, elas saem na frente. Que é o caso do nosso adversário Brusque, a gente entende que eles estão na frente nessa questão do entrosamento. No jogo de hoje, o técnico do Jack não vai contar com o Zezinho, que sentiu um desconforto muscular, e Lima e Wellington Saci, que não foram relacionados. O Joinville vai enfrentar uma das melhores equipes do estadual. O Brusque terminou a primeira fase da competição em segundo lugar. E o quadricolor quer manter o embalo dos primeiros meses do ano, quando conquistou a Recopa, garantiu a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil e brigou pela liderança no estadual. Por isso, o técnico Jorginho aposta no atacante Edu, artilheiro do clube e do campeonato, com seis gols para abrir vantagem em Joinville. Obrigado. Obrigado.